E aí galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, tamo aí com o PES 2020 Mobile e hoje é dia de renovar os eventos, trocar os eventos, vir em eventos novo, é garoto E também tem clubes selectos muito bons, cara, e a gente vai rodar hoje, vamos rodar todos Nápoles, Juventus, mano, só clubes selectos bons Nápoles, Juventus, a final da Copa Itália, que o Nápoles ganhou, foi campeão É isso, então vem comigo, vamos fazer Packing Open e também ver quais são as novidades dessa semana O que veio de novidade, é isso, vem comigo Vamos nessa, fecha aqui, dá uma olhada aqui, o que a gente recebeu Nada demais, a gente não recebeu nada, mas é isso, vamos ver aqui, os eventos dessa semana são todos em dobro É isso, ó, a turnê dessa semana é em dobro Dá uma olhada aí, bastante coisa, muita coisa mesmo Deixa eu ver, ó, essa semana só vai até 15 mil, cara Hum, faz dias que não vem assim, hein, só vai até 15 mil É isso, vem aqui no online Tem esse evento aqui, que se você não jogou, você pode conseguir até o Lionel Messi Aqui tem alguns jogadores que são capa do jogo, como o Gnabry, também tem Messi Por acaso, se você não tiver, joga e ganha, que é bem importante É bem legal, na verdade Ó, tem um Open Child aqui em dobro, é isso, GP a gente não precisa E temos aqui o Match Day, que essa semana é o mesmo Match Day Esse Match Day aqui ainda vai vir por muito tempo, muito tempo mesmo E é em dobro, como vocês sabem, ele é em dobro Legal, vamos fechar aqui e agora vamos dar uma olhada aqui, garoto E aí, fala aqui nos comentários, quem foi que você tirou? Qual foi o jogador que você tirou pro seu game? Ó, tá aí, essa é a box de por GP Centravante Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, Colibali Ó, cara, interessante Tem jogadores muito interessantes Goleiro bom, como é o caso do Telesteg em Meio atacante excelente, como é o caso do De Bruyne É, cara, essa box aqui tá bem legal Manolas, interessante, cara, bem interessante Vamos voltar, porque é aqui que nos interessa É, garoto, olha aqui, olha isso Cristiano Ronaldo, Delete Mano, tem muito jogador topzera aqui, hein Muito mesmo Vamos voltar aqui, ó E aqui tá o... os caras que eu mais quero Sim, os jogadores que eu mais quero tá aqui Um, Colibali Mano, eu quero muito esse cara Colibali E o outro é esse, ó Manolas Mano, esse maluco é muito bom, velho Vocês não estão ligados Manolas é muito bom Desarma bem Joga bem pelos lados E é rápido Olha isso, velocidade dele é 87 Mano, você é louco, velho Manolas é uma ótima cartinha Então, vamos começar por onde? Hum, Cristiano Ronaldo Ou aqui? Tá, vamos começar pelo clube selecível do Napoli Vamos lá Aqui Vou apertar 10 vezes em cima do Colibali 10 Agora você vem aqui, ó No Manolas Dá uma olhada nessa fichinha E agora vamos rodar pra ver se a gente consegue Konami Manda um zagueiro barra pesada Colibali ou Manolas Pode ser o Manolas O Colibali eu já tenho destaque Vamos nessa Perna direita A Insigne É ele mesmo Insigne Insigne eu já tive Só que eu vendi, se eu não me engano É isso, a gente não tirou o que a gente queria Vamos lá de novo Mais uma tentativa Contrata E é agora que vai vir E é agora que vai vir Vamos Itália Mano, eu quero um zagueiro, velho Perna esquerda Camisa 99 É ele O centroavante Como é o nome dele mesmo, cara? Eu falei é ele Ó, Milik Ah, cara É sério isso? Não, velho A gente não quer esse cara aqui, não Ó, Colibali Vem pro meu time, cara Vem pro meu time Vem outra vez pro meu time Tu já veio uma vez Vem outra vez É agora Manda Colibali Vamos lá Ah, cara Dessa Nossa, não foi que a gente Nossa, cara A gente tirou Ospina Milik Quem foi o outro? Ah, Insigne Não foi dessas coisas não, cara Não foi mesmo Nossa, mano Vou fechar o PES Vou fechar o PES E abrir de novo, cara A gente não deu muita sorte não É isso Reiniciei o game Vamos lá Agora é hora do Cristiano Ronaldo Quem daqui Se eu tirar eu vou usar Cristiano Ronaldo Delete Fica 100 Se esse Delete Que fica 100 aqui For igual ao 99 Eu não vou usar Porque o Delete 99 que eu tenho Mano Falha muito Tem hora que ele entra na partida E joga demais Depois ele começa a falhar Não dá Então se eu pegar Cristiano Ronaldo Vai jogar Se eu pegar Delete Provavelmente não Mas espero muito Que ele venha Porque pelo menos Vai servir Para aumentar a força Do meu time Aí sim Servia Bora lá Delete Ou Cristiano Ronaldo Vamos Um desses dois Bora lá Perna esquerda Já não é Camisa 10 Pianite Não Ah cara O camisa 10 Daqui É O De bala Eu tava me esquecendo Cara De ter ver Semana passada Como destaque A Konami Deu grátis De bala Ah Pegamos o de bala Vamos lá Será que é agora? Será que é agora? Vamos ver aqui Contrata Vamos lá A gente vai ter Evoluir logo De bala Vamos ver aí Quanto De over Que ele fica Se eu não me engano É 97 Bora lá Camisa 8 Não É É atacante Cara É MLG Esse aqui Só não tô ligado Quem é É o Hansen Mano Esse Esse cara é ruim Pra caramba Velho No Mano Na vida real Esse maluco É ruim Eu não gosto Nem o pingo dele E no game Parece mais ou menos Última chance Última chance É agora Ou nunca Cristiano Ronaldo Ou Delete Será que agora vem Será que agora vem Será que agora vem É agora hein É agora Se vier camisa 4 Ou camisa 7 A gente sabe que é eles Um deles dois Vamos É agora Camisa 4 Tá lá Tá lá Garoto Delete Show De bola Match Delete É garoto Delete Vamos evoluir E ver quanto que ele fica Na real Olha lá Delete Da massa Que isso cara A gente tem um Delete E agora a gente pegou outro Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Olha esse daqui ó 99 Que isso Não sei se eu transformo esse Coloco em cima do outro Eu acho que não Eu acho que não vou fazer isso não Vai ficar aqui Vamos lá Vamos treinar esse aqui ó Delete Da massa É isso cara Absurdo hein Vamos botar tudo logo nele Delete Galera Fala nos comentários aqui ó Quem foi que você tirou Qual foi o jogador Que veio pro Seu time Nível Trinta e dois Já Noventa e oito De over Bora Mais trinta e um preparador Vamos ver Até quanto que ele vai Ainda faltam dez níveis ainda Ah Meu amigo Come preparador hein Meu amigo Já coloquei noventa e nove Não ficou full Tá doido cara O moleque pega preparador demais Vamos ver Mais um Será Mais um Bota mais preparador não Vamos lá Sete preparador De doze mil Vamos Cem Que isso cara Que absurdo velho Olha isso Vamos voltar Vamos voltar aqui de novo E cara Vamos dar uma olhada Nessa caixinha Vamos vir aqui ó Olha Isso cara Olha Isso Mas vocês estão ligados né Over Não é tudo cara Over Não é tudo Espero que essa cartinha aqui Seja muito melhor Do que a noventa e nove Porque a noventa e nove Cara Ela falha bastante Essa daqui Tá com As habilidades Muito boas O outro Também Era as habilidades Muito boas Vamos lá Espero que esse carinha aqui Seja realmente Um absurdo Vamos lá Ó Zagueiro 100 Volante 90 MLG 87 Muito bom cara É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais um zagueirão Muito top É isso Nos próximos vídeos A gente joga com ele Mas é isso Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É isso Valeu Fui